A receita de hoje é bolo de fubá com milho. Vamos precisar de uma lata de milho, a mesma medida da lata, vamos precisar de açúcar, de fubá e de óleo também, tá? Vamos precisar de duas colheres de soba de trigo sem fermento e uma colher e meia de fermento. Duas colheres de coco ralado e quatro ovos. Agora eu vou acrescentar os ingredientes no liquidificador, estou colocando os ovos, vou colocar agora o óleo. Eu acrescento primeiro os ingredientes líquidos que fica muito mais fácil para bater depois. Vou colocar o milho. Como eu já tinha uma lata de milho aberta, eu utilizei ela para estar tirando a medida do açúcar e do fubá. Agora eu vou acrescentar o açúcar, já acrescentei o milho, né? Agora eu vou acrescentar o açúcar, vou acrescentar o fubá. As duas colheres de trigo. E vou deixar por último o fermento e o coco. Vou bater um pouco. Olha, eu estou percebendo que aqui nas laterais do copo ficou um pouquinho grudado um pouquinho do trigo. Então, se acontecer isso com vocês, também tirem com a ajuda de uma colher, tá bom? Prontinho. Agora eu vou voltar a bater de novo. Prontinho. Batendo. Agora eu vou acrescentar o fermento. Vou bater só um pouquinho para misturar. Pronto, já foi o suficiente. Agora eu vou colocar o coco. Eu coloquei coco em flocos, mas você pode estar usando o coco mais raladinho, tá? Pode ser o coco natural também. Fica a seu critério. Ó, estou batendo um pouquinho. Porque eu gosto mais dos flocos no bolo. Agora a gente vai colocar em uma forma untada. Prontinho, já untei minha forma aqui. Eu untei com manteiga e com trigo. Vou agora acrescentar todos os ingredientes já batidos. Olha, uma observação. Eu estou usando a minha forma de silicone. Mas você pode estar utilizando a sua forma de alumínio, tá? Porque tanto para a forma de silicone, quanto para a forma de alumínio, é o mesmo tempo de forma, tá bom? Então, deixa eu raspar tudo aqui, o pote, o copinho, né? Mais um pouquinho aqui e pronto. Gente, olha, eu já pré-aqueci meu forno a 180 graus. E vou levar também o bolo a 180 graus por 45 minutos. Prontinho, 45 minutos depois. Olha que lindo que ficou o bolo. Que cor maravilhosa. Agora eu vou desenformar. Todo suspense, né? Para ver se vai sair direitinho o bolo, sem quebrar. Pronto, ficou lindo, gente. Olha, desenformou certinho. Ficou uma gracinha. Vai dar super certo, tanto na forma de silicone, como na forma de alumínio, tá? Deixa eu partir agora aqui para vocês. Para vocês verem a consistência. Para vocês verem como ele é fofinho. Olha que lindo que ficou. Deixa eu partir aqui. Olha como ele é macio. E um bolinho desses pede um cafezinho aí, gente. Olha, ele ainda está quentinho. A dica que eu dou, se você quiser passar uma manteiguinha nele quentinho, também fica muito gostoso. Deixa eu aproximar ele aqui pertinho da câmera para vocês verem como ele é macio. Olha só. Olha como ele é macio. Fofinho, fofinho. Tão simples de fazer. Eu tenho certeza que quando você fizer, você não vai conseguir parar de comer este bolo. Tão gostoso que ele é. Olha. E eu agradeço muito por você ter ficado até o final do vídeo. Eu peço para que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, para o canal crescer. Quero que vocês, se puderem assim, ativar o sininho, compartilhar, comente o que vocês acharam dessa receita, tá bom? Porque assim vocês me ajudam e me ajudam muito, tá? E eu deixo a vocês um forte abraço e meu agradecimento. Tchau. 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 Tchau.